Escondido nas profundezas do pântano está o pequeno castelo dos Biscuits. Os menores cachorros do mundo, os Biscuits. Durante anos, os reis confiaram o tesouro real a esses cachorrinhos. E agora, num castelo próximo, está o malvado e cruel rei Max. Zonzo, temos que encontrar o tesouro real. O que disse, Majestade? Zonzo! Eu já estou indo, Majestade. Numa distribuição World Vision. Biscuits! Confusões no túnel. Ai, que dia! Não está bonito mesmo? Puxa vida, foi como eu pensei, vai chover muito. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Com um tempo como esse, não há nuvem escura no céu. Doçura tem razão, Caipora. Relaxe e aproveite o dia. Ah, claro, claro. Eu tenho que passar o dia numa caverna escura polindo as minhas patas. Ei, é melhor olhar por onde voa, Toy. Desculpa, esperto. Ah, não foi nada, Toy. Além disso, eu estou de bum, amor. Eu tive a honra de polir o tesouro hoje. Nossa, eu também queria ter uma honra dessas. Ah, você pode, Toy. Claro que você pode. Não faça isso, Toy. Esperto não faria isso por você. Claro que faria, Toy. É só esperar pelo dia. É claro que vou estar ocupado nas próximas semanas, mas fale comigo daqui a um mês ou mais e eu vou gostar de lhe prestar um favor alguma vez na vida. Ah, meu Deus, eu tenho que polir o tesouro hoje. Esperto, conseguiu novamente. Vamos, Caipora. Vamos fazer alguma coisa mais séria. Parece muito cansativo, esperto. Muito bem, tesouro pronto ou não, aí vou eu. Você vai brilhar como nunca brilhou antes. Isso vai demorar mais do que eu pensei. Caipora, eu estou tentando pegar um sol e sua escada está fazendo sombra. Um minutinho, Lady, estou acabando. Só mais uma ou duas polidas e então...